A SEFOP está a negociar o caso da demissão de três docentes e dois funcionários da Universidade da Paz. A SEFOP já realizou mediação ao caso, mas não teve ainda resultado. São três professores e dois funcionários de administração que a UMPAS se despediu. Estes afirmaram que a Universidade não apresentou nenhuma justificação para a demissão. O caso já chegou à Direção Nacional de Trabalho da SEFOP e à Confederação dos Sindicatos de Timor-Leste. A Confederação dos Sindicatos de Timor-Leste lamenta, no entanto, a postura da Universidade da Paz. A CSTL e a SEFOP querem que a polêmica tenha uma solução, pelo que vai ser realizada uma segunda mediação entre ambas as partes.